Fala aí moçada do YouTube, seja bem vindo ao canal Fudal Games Game Player, aqui quem está falando é Moisés Churato com mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo para vocês aí gente, os primeiros 10 minutos do jogo Far Cry 4 que já está disponível para a gente estar aí jogando, ok? Bom, vamos curtir um pouco aí do jogo. Ah, senhor, senhor Carly, quem fala é o chefe Peterson da embaixada americana, aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Kirat. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, eu vou aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat, devido à agitação civil com o caminho dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de gale... Ei, passaporte. Espírito, deixe que eu fale. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Opa, já estou vendendo ali. Meu nome é Sabal, sou parte do Caminho Dourado. Caminho Dourado? Somos amigos, eu conheci seu pai. Estamos aqui para te salvar, filho de morro. Mas e o Tarpam? Você é a nossa prioridade. Precisamos de girar daqui em segurança, não importa o custo. Tarpam entenderia. Não se afaste. É, Tarpam. Se fuder-se, vai ficar aí. Ele sabe que estamos ali. A porta, rápido! É, rápido que está desenganando. Hey Jay, enquanto as portas se abrirem, você vai ter que ficar de cabeça abaixo e correr para um caminhão rápido. Entendeu? Tá. Vou correr que nem uma vestruz agora, abaixar a cabeça e correr. 2, 3. Tá, né? Tá, vamos nós. Vamos lá. É, vamos lá. Corre moleque, corre! Eita porra é bala para tudo que é lado, velho. Olha o carro, o carro. Vai, vai entrar nessa porra. O que é isso? Vai, vai, me leva para um lugar seguro. Vai, me leva. Opa, já estou com uma arminha aqui. Vamos meter bala agora. Carre da frente. Vai, me leva, leva. Aqui é seguro. Quem que está atirando? Provavelmente não. A sua direita. Atire neles. Cadê ele, viado? Vou atirar. Acho que é inferno. Acho que é inferno. Atenção! Atenção! Meu medo é bala. Direita! Já matei. Espere! Hehehe, nos acertaram. AJ, se estiver me ouvindo, responda! AJ, Gally, responda, por favor! Alô. Obrigado, Kira. Aqui é essa bala. Onde você está? Eu não sei. Porra! O motorista morreu. Ok, me escuta. Olha ao redor. Você deve ver uma torre por perto. Eu preciso que você vá até lá. Eu estou a caminho para proteger ela agora. Ir para a torre. Tá bem. Você consegue fazer isso, AJ? O próximo vídeo. É o próximo vídeo. Até a próxima. Agora eu vou ter que ir para aquela bem? Dita torre Fui